Boa noite pra você que está aí sintonizado, já aguardando a chegada do programa da Eajuricaba. Estamos chegando então aqui pela Rádio Progresso nessa noite de terça-feira. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Inclusive, por isso, estávamos ouvindo agora o pronunciamento da senhora ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Maris Alves. Hoje, toda a nossa programação aqui na Rádio Progresso foi voltada às mulheres, voltada a este dia especial que merece muito ser celebrado, ser comemorado todos os dias. E a gente está aqui hoje pra exaltar ainda mais a importância das mulheres, né? Então, parabéns mais uma vez a todas as mulheres, principalmente as que nos acompanham, as nossas ouvintes e as que estão conosco aí nesta noite de terça-feira, fazendo companhia pra gente também e permitindo que a gente faça companhia pra você através do programa de Eajuricaba. Hoje, eu, Sabrina Bertolo, Eajuricabense, aqui apresentando o programa de Eajuricaba, Robertson dos Santos nos trabalhos técnicos e a gente fala em nome dos nossos patrocinadores, a Farmácia São Pedro, que é a mais tradicional de Eajuricaba, também floresta colchões, a Casa dos Colchões, vende também espumas em metro na Avenida Coronel Dico, em Ijuí, cremilque, qualidade e sabor o ano inteiro em sorvetes e picolés, telefone é o 33326122, carnelute, máquinas agrícolas, máquinas e tratores usados, sessão de peças, motores elétricos, assistência técnica, tudo isso na BR-285, quilômetro 459. O programa de Eajuricaba também conta com o apoio da Clínica Dentária Dente e Dente, com dentistas especialistas prontos pra te atender sem precisar agendar horário. Supermercados Cotrijuí, facilitando sua vida todos os dias, e também Márcio Óptica, que charme óptica e Marclau, simplesmente o melhor em lentes e armações também, apoiando aqui a programação de Eajuricaba. Bom, além de muita informação, vamos ter muita música boa também, daqui a pouco a gente volta pra falar aí sobre saúde, com algumas novidades já previstas pro município de Eajuricaba, também o prefeito de Eajuricaba, senhor Ivan Chagas, que neste momento está em Porto Alegre, está na capital do estado, tem audiência por vir na Secretaria dos Transportes, com o secretário Juvir Costella, juntamente também com o diretor do DAER, Luciano Faustino. Daqui a pouco eu trago mais informações, então, sobre essa visita aí que o nosso prefeito Ivan Chagas está fazendo na capital do estado, em Porto Alegre, e as novidades também que estão por chegar. Vamos lá então, abrindo a nossa programação musical de hoje, e agora 20 minutos faltando pras 21 horas. Lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook também, em Rádio Progresso Day Juí. Já vou aproveitar já pra chamar aqui o pessoal que já está conosco, deixando seu comentário. Cristiano Herman, boa noite ao Cristiano. Wilson Lauch também, parabenizando todas as mulheres brasileiras e paraguaias, porque o Wilson está nos assistindo lá do Paraguai, né, Wilson? Wilson, valeu pela companhia, valeu pelas felicitações. Também conosco a Lourdes Fátima Polis, deixando sua participação aqui. A Suzana Calgar, o nosso ouvinte também lá do interior de Ajuricaba, que já estava com a gente de tarde, continua sintonizada aqui na Rádio Progresso. E também estamos no WhatsApp, né, no WhatsApp aqui pelo 5533-328888, recebendo neste momento a mensagem do nosso ex-colega, o Rafa Nunes, parabenizando a todas as mulheres, as colegas aqui da RPI também. Um abração ao Rafa Nunes e valeu pela sintonia e pelas felicitações neste dia especial. Vamos lá então com música? A gente começa abrindo com Zé Felipe e Gustavo Lima, depois tem Mano Lima. Eu sei, eu sei, é difícil assumir sofrimento. Eu sei, eu sei, a loucura que tá aí dentro. Já foi pra balada, já encheu a cara, beijou na boca ou não deu, o beijo não é o meu. Cuidado pra você não ficar louca, tentando aí me superar a força. Cê não sente saudade, cê morre. Eu tive uma crise, você é nove. Diz que eu não faço falta, mas é só me ver. Que esquece de me esquecer. Cê não sente saudade, cê morre. Eu tive uma crise, você é nove. Diz que não sente falta, mas é só me ver. Que esquece de me esquecer. Já foi pra balada, já encheu a cara, beijou na boca ou não deu, o beijo não é o meu. Cuidado pra você não ficar louca, tentando aí me superar a força. Cê não sente saudade, cê morre. Eu tive uma crise, você é nove. Diz que não sente falta, mas é só me ver. Que esquece de me esquecer. Cê não sente saudade, cê morre. Eu tive uma crise, eu tive uma crise, você é nove. Diz que eu não faço falta, mas é só me ver. Que esquece de me esquecer. Cê não sente saudade, cê morre. Eu tive uma crise, você é nove. Diz que não sente falta, mas é só me ver. Que esquece de me esquecer. Cê não sente saudade, cê morre. Eu tive uma crise, você é nove. Diz que eu não faço falta, mas é só me ver. Que esquece de me esquecer. Diz que eu não faço falta, mas é só me ver. Diz que eu não faço falta, mas é só me ver. Oi, espingo, patria e corda de honra. Oi, tudo que Deus me deu. Oi, espingo, patria e corda de honra. Oi, tudo que Deus me deu. Pátria e corda de honra. 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 E quando me sobra um tempo, pego a gaita e só canto. E quando me sobra um tempo. Pátria e corda de honra. 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 Doze minutos. Faltando para as vinte e uma horas. Estava dando uma espiada aqui do nono andar do edifício Panorama. Como a gente percebe aí, alguns relâmpagos, quem sabe que venha mais chuva para a gente, né? A gente ainda continua necessitando muito da chuva, precisando que ela venha para Juricaba, para Ijuí, para a região. Quem sabe aí o tempo está se armando, está indicando que possivelmente venha chuva aí para a gente. Nos ligou aí o seu José Leal, lá de Eugênio de Castro, nosso grande ouvinte, nosso grande amigo aqui da Rádio Progresso, homenageando a todas as mulheres desse mundão, hein, seu José Leal, principalmente as mulheres aqui da Rádio Progresso de Ijuí. Muito obrigada pelo carinho que o senhor sempre tem com a gente. Ele que é muito amigo do seu Olavo Vieira, né, seu José Leal, que está lá fazendo a janta, diz que hoje está fazendo uma sopinha, fazendo algo mais light para aproveitar essa noite, né, seu José? Então valeu aí pela sintonia. Aqui no Facebook também já estamos ao vivo, você pode nos assistir, pode deixar seu comentário. Assim como a Nelly Gerguen, boa noite. A Edília dos Santos também. A Rosane Klein, estamos na escuta em Marmeleiro, disse a Rosane. A Dona Edi Moresco também, lá na linha 32, interior do município de Ajuricaba, nos acompanhando nesta noite. O Elemar Franco de Melo, lá em Augusto Pestã, ou melhor, lá em Santo Augusto, Santo Augusto, né, Elemar Franco de Melo, também na escuta e fazendo companhia para a gente aí nesta noite de terça-feira. Temperatura mais amena neste momento em 25 graus. Hoje à tarde nós chegamos aí aos 32 graus aqui na Colmeia do Trabalho. Bom, falei agora há pouco que o nosso prefeito aí de Ajuricaba, o prefeito Ivan Chagas, está em Porto Alegre. Ele vai participar de uma audiência na Secretaria dos Transportes com o secretário Juvir Costella, juntamente com o diretor do DAIR, o senhor Luciano Faustino. Isso tudo para tratar, para acordar sobre o recapeamento da ERS 514, aquele trecho entre a Ajuricaba e o Chorão. E ainda acertar mais detalhes sobre a recuperação desse trecho da ERS 514, entre a Ajuricaba e a esquina Beck Condor, também um trecho de estrada de chão. Esse serviço que já está em andamento, executado pela empresa Continental, e lá em Porto Alegre, então, o prefeito Ivan Chagas vai buscar ainda mais acordos, ainda mais parcerias em relação ao recapeamento da ERS 514. E também, na Secretaria da Agricultura, vai tratar sobre a liberação das máquinas do programa Avançar, programa esse que o município da Ajuricaba está inscrito para a construção de açudes. Então, feito aí em Porto Alegre, pleiteando projetos, trazendo propostas em busca de melhorias aí para o município da Ajuricaba. Hoje, conversava com o vice-prefeito também, o Sr. Paulo Dolviti, ele que esteve hoje na Expo Direto, em Não Me Toque, acompanhando a movimentação, juntamente com a secretária Ana Toso, técnico agrícola Rodrigo Camini. Estiveram com o assessor, inclusive, da Secretaria de Agricultura aqui do Rio Grande do Sul, a Silvana Kovati, juntamente com o assessor Erli Teixeira, onde aconteceu lá na Expo Direto, então, este bate-papo aí, por parte do vice-prefeito Paulo Dolviti, acompanhado aí de alguns secretários também, um bate-papo sobre a necessidade da perfuração de quatro poços artesianos, através de programa do Estado. Então, quem sabe aí o município da Ajuricaba também seja contemplado aí neste programa, né? A gente agradece aí também a colaboração do nosso prefeito, do nosso vice, nos trazendo informações relevantes aí para o município. Daqui a pouco a gente vai trazer um recado do secretário de saúde também, uma novidade aí já prevista para o município da Ajuricaba, mas é uma boa notícia, é uma boa notícia, vou deixar para trazer daqui a pouco para você. Agora, 20 horas e 52 minutos, a gente fala em nome dos supermercados Cotrijuí. Atenção ao Festival do Hortifruti nos supermercados Cotrijuí. Essas ofertas que eu vou anunciar agora valem até amanhã, então aproveite. Abobrinha verde o quilo, R$ 2,29. Batata inglesa Mona Lisa branca está por R$ 3,39. O tomate longa vida, R$ 4,99 o quilo. A banana prata está por R$ 3,99 o quilo e a laranja de umbigo e pera nacional por R$ 5,99 o quilo no Festival do Hortifruti nos supermercados Cotrijuí. Mas não para por aí, porque na padaria tem o Festival do Sonho, isso mesmo, R$ 2,29 a cada 100 gramas, sabores especiais, leite condensado, baunilha, chocolate e muito mais. Aproveite então, atesta quarta-feira, Cotrijuí Supermercados, unidades em Ajuricaba, em Ijuí, em Augusto Pestana, em Joia, em Nova Ramada, em Santo Augusto, em Chiapeta, em Coronel Bicaco, é Cotrijuí Supermercados presentes aí na nossa região. 20 horas e 53 minutos, as próximas também vão para a Maria Giacomini, que está nos assistindo lá em Itaqui. Boa noite para a Maria Giacomini, nos assistindo aí de tão longe e acompanhando a nossa programação. Lá em Joia, também, a Dona Isulina Maria está acompanhando, está assistindo, está comentando a nossa live aí no Facebook. Bairro Luiz Folhato, também, na escuta, que Deus nos mande só chuva, sem vento, sem temporal, é verdade. Ivanir Bueno, boa noite para ti, que seja mesmo só a chuva, né? Ontem, por volta das 14 horas, a gente teve um episódio de chuva acompanhado de vento. Aqui em Ijuí, podemos dizer que foi relativamente tranquilo. Em Ajuricaba, também, não fiquei sabendo de nenhuma ocorrência maior. Mas, por exemplo, no município vizinho de Santo Ângelo, a gente teve muitos estragos, estragos severos aí em residências, em automóveis, árvores caindo, galhos. Tivemos um momento de bastante tensão, bastante trabalho, inclusive, hoje, o pessoal distribuindo as lonas ainda. Então, a gente sempre pede, né? A gente torce para que venha a chuva, mas que realmente seja só a chuva, chuva tranquila que a gente tanto precisa. 20 horas e 55 minutos, Marília Mendonça, para a gente matar saudades aí da nossa musa do sertanejo, troca de calçada, depois gaiteira dos sete povos com Marinê Siqueira. 20 horas e 55 minutos, Marília Mendonça, para a gente matar saudades aí da nossa musa do sertanejo, 20 horas e 56 minutos, Marília Mendonça, para a gente matar saudades aí da nossa musa do sertanejo, que sobrou ela vende na esquina pra ter o corpo quente eu congelei meu coração pra esconder a tristeza, a maquiagem, a prova d'água de você me ver assim e troca de calçada só que amada é muito mais do que o nojo na sua cara pra ter o corpo quente eu congelei meu coração pra esconder a tristeza, a santo 15, me lhe sai hoje você me vê assim e troca de calçada mas se soubesse o texto da história me abraçava e não me apedrejava é claro que ela já sonhou em se casar um dia não estava nos planos ser vergonha pra família cada um que passou levou um pouco da sua vida e o resto que sobrou ela vende na esquina pra ter o corpo quente eu congelei meu coração pra esconder a tristeza, a maquiagem, a prova d'água de você me ver assim e troca de calçada só que amada é muito mais do que o nojo na sua cara pra ter o corpo quente eu congelei meu coração pra esconder a tristeza, a santo 15, me lhe sai hoje você me vê assim e troca de calçada mas se soubesse o texto da história me abraçava e não me apedrejava hoje você me vê assim e troca de calçada mas se soubesse o texto da história me abraçava e não me apedrejava e não me apedrejava eu sou missioneira lá da costa do uruguai quando eu abro esta cordiona se revolca um sapocai trago nas veias toda a história das missões por isso que quando canto sou sino das reduções com a fumaça dos galpões que incensa terra vermelha minha alma bugra se ajoelha no chão santo das missões com a fumaça dos galpões acordeira no chão santo das missões com a fumaça dos galpões com a fumaça dos galpões incensa terra vermelha minha alma bugra se ajoelha no chão santo das missões com a fumaça dos galpões com a fumaça dos galpões incensa terra vermelha minha alma bugra se ajoelha no chão santo das missões com a fumaça dos galpões com a fumaça dos galpões com a fumaça dos galpões incensa terra vermelha minha alma bugra se ajoelha no chão santo das missões 21 horas 2 minutos programa de ajuricaba contando sempre com a força de que charme óptica e joalheria onde você encontra qualidade e confiança para fazer seus óculos oferecendo ao cliente as melhores lentes também para seus olhos vá conhecer o conforto a elegância das armações morena rosa precisando também a que charme agenda sua consulta por tarifa social a partir de 150 reais com todos os oftalmologistas e também aí do hospital bom pastor essa parceria da que charme óptica e joalheria vá até a que charme eu acompanho nas redes sociais para ficar sempre por dentro das novidades atendimento pelo whatsapp 559-8412-1944 e através das redes sociais a que charme para quem não sabe está localizada bem no centro de ijuí pertinho da rádio progresso na mesma rua na rua 15 de novembro então é só você chegar lá com o atendimento qualificado de toda a equipe da que charme hoje de forma especial cumprimentando também todas as mulheres pelo dia internacional da mulher conosco por aqui também lá em uruguaiana o cláudio silva está nos assistindo está conosco pela transmissão ao vivo aqui no facebook boa noite pro cláudio silva a érica siqueira no município vizinho de ajuricaba bem pertinho lá em nova ramada está com a gente também está nos acompanhando o ricardo feiffer em santo augusto mandando uma música para a família feiffer de são jacó santo augusto rio grande do sul tá aí então santo augusto boa noite esse município também sempre presente aqui hoje através do ricardo feiffer a cláudia silva que saudades da minha cidade que amo falando do município de ijuí né cláudia que é da onde a gente apresenta aqui a programação de ajuricaba também a dona érica siqueira deixando seu boa noite pra gente e olha temos pessoal de longe hoje nos acompanhando em santa helena de goiás a inês avila dos santos boa noite inês seja bem vindo a nossa programação aqui da ajuricaba nos acompanhando nos assistindo pela internet lá em santa helena em goiás muito obrigada pela companhia de todas de forma especial todas as mulheres que estão conosco nesta noite e por falar em mulheres a secretaria da agricultura ou melhor a secretária né em nome da de toda a pasta aí da secretaria de agricultura pecuária desenvolvimento rural apresentou hoje pela manhã as ações para o combate à estiagem e também programas voltados à agricultura familiar assentados da reforma agrária indígenas quilombolas para dezenas de agricultores agricultoras mulheres agricultoras rurais trabalhadoras sem terra que ocuparam o pátio da secretaria desde o início da manhã desta terça-feira olha uma cena realmente que comove a gente a mulherada lá em prol dos seus direitos na agricultura no campo né a maioria pertence ao coletivo de mulheres dos assentamentos de via mão onde somente por lá vivem trezentas e trinta e seis famílias a matéria completa com os anúncios que a secretária fez hoje secretária Silvana Kovati teve também o secretário adjunto da agricultura Luiz Fernando Rodrigues Júnior acompanhado de outros diretores aí da pasta falaram a respeito de ações no combate à estiagem por exemplo aqui no Rio Grande do Sul nos garantiu de que serão aplicados duzentos e um vírgula quatro milhões de reais em ações de irrigação tudo isso no combate à estiagem a serem utilizados na construção de seis mil e vinte e cinco micro açudes setecentos e cinquenta poços artesianos setecentas e cinquenta torres metálicas e caixas d'água quinhentos conjuntos de cisternas essas são algumas ações aí que a secretaria de agricultura aqui do estado do Rio Grande do Sul garantiu aos municípios gaúchos em função da estiagem tem também novidades no âmbito do programa avançar auxílio emergencial liberações de créditos emergenciais para você ficar por dentro de todas as ações apresentadas hoje para essas mulheres gaúchas agricultoras a matéria completa está disponível no portal radioprogresso.com.br por lá você nos acompanha também todas as nossas produções jornalísticas do dia e da noite também estão disponíveis aí no portal boa noite para minha tia Laídas Moura lá em Panambi no bairro Pavão parabéns pelo teu dia um grande beijo para ti para todas as mulheres que estão conosco nesta noite chegando aí na sequência mais duas para a gente curtir Gia e Giovanni Caminhão é assim depois Luiz Marenco e José Cláudio Machado de pouca prosa eu vivo pela estrada com um caminhão nos braços e alguém no coração meu amor é dividido porque eu morro por ela e vivo pelo caminhão dois amores diferentes mas com eles me completo eu não vivo em abandono no calor de uma cabine ou nos braços e quem não sou feliz até no sono no calor da estrada quase sonolento ao que sombra eu encosto a pensar em quem eu gosto vou sonhar no acostamento a noite chega a saudade aumenta agarrado no asfalto se possível faro alto pela marca nos aumenta sozinho pela estrada escutando a voz do vento no espelho a refletir mal começa uma viagem eu já penso no regresso e nem ter me perdido mesmo assim eu vou seguindo com cuidado redobrado quando a estrada serpenteia caminhão é assim mesmo vai saindo pela estrada vai entrando pelas veias no calor da estrada quase sonolento qualquer sombra eu encosto a pensar em quem eu gosto vou sonhar no acostamento a noite chega a saudade aumenta agarrado no asfalto se possível faro alto pela marca dos oitenta agarrado no asfalto se possível faro alto pela marca dos oitenta hãjã Amém. Que tal a doma na mangueira se negando, coiceando o vento com a paleta na investida. A mãe é mesmo quando o sol bate no lombo, embuçá-lo a cara dele, firmos pasto e finco espora. Coisa bem linda, Deus permita que a saudade não me separe desta vida de peão campeiro. Com a bagualada redossando no portreiro, buchinchando o tempo inteiro, com a portrada a campo fora. Depois da prosa tenho ganas de tareiras, mandando lenha nos fogões de acampamento. Com esta peonada que de resto se garante, camperiando o meu rio grande, quando a gaita ronca a mimosa. Com esta peonada que de resto se garante, camperiando o meu rio grande, quando a gaita ronca a mimosa. Depois da prosa tenho ganas de tareiras, mandando lenha nos fogões de acampamento. Com esta peonada que de resto se garante, camperiando o meu rio grande, quando a gaita ronca a mimosa. Com esta peonada que de resto se garante, camperiando o meu rio grande, quando a gaita ronca a mimosa. Com esta peonada que de resto se garante, camperiando o meu rio grande, quando a gaita ronca a mimosa. Com esta peonada, o tio Dinho, lá em Ajuricaba, boa noite pra ti. Tá solito hoje, Dona Maria foi jogar um bingo então, hein? Tá aproveitando aí, pelo menos tá curtindo a Rádio Progresso, né? Seu Volmar Bertolo, um grande abraço pra ti. Bastante saudades de ti e de toda essa galera, mas que bom que tá sintonizado aí na Rádio Progresso. Ele pediu estrelinha, ele cantou um trecho aí pra me dizer qual música que era, daqui a pouco já passo aí pro Robertson dos Santos. O Robertson que antes tava batendo um papo aí com o nosso amigo cantor, o Dirceu Peito de Aço, né? Nosso popular Peito de Aço aí, que todo dia nos liga, sempre que possível acompanha a programação. Mandando também um feliz dia das mulheres, pra todas as mulheres, ele que fala lá do bairro São José, em Ijuí. Muito obrigada então ao Dirceu Peito de Aço, o cantor. Também o João Irani Machado. Um grande abraço aí pro João Irani Machado, que nos ouve também no município de Joia. Valeu pela companhia, pela sintonia. Aqui no nosso Facebook também, aquele boa noite especial pra você que deixa o seu comentário em nossa live. A Aline Natália Coraza, mandando feliz dia da mulher. A Clédir Poo também, a dona Leonize Santoni, o Jair e a Rosane É, que também estão por aqui. Muito boa noite, muito obrigada também pela sintonia, pela companhia. Quero aproveitar pra desejar um feliz dia da mulher pra minha mãe também, a dona Berenice Bertolo, que está lá em Ajuricaba nos ouvindo, acompanhado do seu João Bertolo. Parabéns por esse dia, parabéns por essa super mulher. Minha mãe, dona Berenice, minha cunhada Franciele, que estão lá em Ajuricaba também. São duas super mulheres que merecem todo o reconhecimento. Então, um beijo muito especial pra vocês. E lá em Ajuricaba também está situada a Farmácia São Pedro, que está sempre pronta pra melhor te atender. Por isso, ampliou sua loja, pra que você possa ter o conforto, a tranquilidade que precisa. Quando sua saúde exigir cuidados. Sua saúde pediu, a São Pedro atendeu. Então vá até a Farmácia São Pedro, encontre o atendimento, os preços que você procura. É a mais tradicional de Ajuricaba, anunciando, inclusive, promoção de reinauguração. Nas compras acima de R$ 70, você estará concorrendo a um Vale Compras no valor de R$ 300. Mas que maravilha, hein? Então chegue lá, não deixe de fazer suas compras aí na Farmácia São Pedro. A mais tradicional de Ajuricaba. Telefone é o 3387-1416. E também com a gente por aqui, Floresta Colchões. Você já sabe, né? Pra você dormir bem, acordar melhor ainda, somente aproveitando os preços da Floresta Colchões. Floresta Colchões é distribuidora dos produtos a Eco-Set Oficial. Dispõe de colchão terapêutico com massageador de R$ 6 mil por R$ 2.990. E de brinde, você ganha ainda dois travesseiros com pilhas magnéticas e infravermelho longo. E ainda tem mais, porque você pode pagar em 10 vezes e a entrega é gratuita pra toda a região. Facilidades que só a Floresta Colchões oferece pra você. Aproveite, é bem do lado do Gervi, em Ijuí. O telefone WhatsApp é o 997-3277-67. Quem está conosco também é Lorimar Schultz, lá no interior do Itaí. Boa noite, então, ao Lorimar Schultz, nos acompanhando também, nos prestigiando com a audiência lá no interior do Itaí. Vamos lá, então, a gente vai atendendo a pedidos agora. Crioulo dos Pampas, Gaita Baguala, depois vem Bruno e Marrone, meia hora. Crioulo dos Pampas, Gaita Baguala, alegra meu coração. Sempre se encontra presente nas festas de tradição. Quem não conhece esta gaita, vejam só como ela é. É a voz chucra do Rio Grande, nas Crioujas de Bagé. É a voz chucra do Rio Grande, nas Crioujas de Bagé. Velha gaita bagualada, churuminga a vida inteira, veio matar a saudade da rainha da fronteira. Sem cavalo não tem festa, sem jinete também não. Nem tem fandango animado, sem a gaita de botão. Nem tem fandango animado, sem a gaita de botão. Vai chorando, gaita linda. Velha gaita nesta festa, brilha mais sua linda estampa. Ainda mais vendo o jinete, laçando o boi pelas guampas. Quando enxerga um aporreado, pro jinete faz apelo. Não abandone suas garras, a clina e o puro pelo. E o senhor que está ouvindo, esta gaita bagualada, convide sua família, irmã-lhe com a gauchada. E o gaúcho que tem alma, carrega no coração. Muito amor pelo passado, e revive a tradição. Muito amor pelo passado, e revive a tradição. Velha gaita bagualada, volta e sampa as maneias, Pra bombear o bom jinete, no quebra que corcoveia. Lá vai ele se arrastando, como um tigre campo afora. Vai urcando e vai berrando, com o tacaço das esporas. Vai urcando e vai berrando, com o tacaço das esporas. Vai contando os corcoveos por aí, José Melo. Não pude ver seu vigilo, ou se é o Mário lá da barra. Que vai surrando de pala, gritando e fazendo farra. Traga outro pro palanque, que este toca pro Raul. Castelhano aquerenciado, no meu Rio Grande do Sul. Castelhano aquerenciado, no meu Rio Grande do Sul. Velha cordeona bagualada, entre nós não tem empate. Que assossega, que me calo, que é pra bem do arremate. Nós os dois somos passado, no presente que se expande. Vou morrer abraçado em ti, cantando pra o meu Rio Grande. Vou morrer abraçado em ti, cantando pra o meu Rio Grande. Eu não sabia que doia tanto, sobrar na cama um canto que você tentava. Eu tô dormindo virado de um lado só. Se eu virar pro ovo, escorre uma lágrima. Foi virando noite e copo, que o meu coração mudou de foco. Superei você faz meia hora, se der saudade chora. Vira outra tosse que melhora. Vira outra tosse que melhora. Foi virando noite e copo, que o meu coração mudou de foco. Superei você faz meia hora, se der saudade chora. Superei você faz meia hora, se der saudade chora. Vira outra tosse que melhora. Superei você faz meia hora, se der saudade chora. Se der saudade chora. Veja a minha foto que melhora. Superei você faz meia hora, se der saudade chora. Vira outra tosse que melhora. Meia hora, se der saudade chora. 21 horas, 26 minutos. Boa noite aí pra Sandra Joseli Baltz também, que está aqui com a gente na noite desta terça-feira. Este é o programa de Ajuricaba, com você ao vivo até as 22 horas, levando música, informação e também a participação de você ouvinte aí de Ajuricaba, de Juí, da região que nos acompanha. Falando sempre em nome da Cremilk, porque você já sabe que em sorvetes e picolés, a palavra final é Cremilk, os deliciosos sorvetes e picolés Cremilk e a família toda aprova. Torta belga, pavê italiano, Kinder Milk e Maltino, todos estes sabores em potes de 2 litros e caixas de 10. E além desses sabores, existe o ninho trufado, bolo de cenoura, iogurte grego com maracujá, iogurte grego com laranja, pêssego, ó, chega d'água na boca, né? Então, está na hora, ainda dá tempo de você pegar o seu sorvetes e picolés Cremilk, 50 anos, mais de meio século, refrescando sua vida com sabor, porque a qualidade e a experiência é o que fazem toda a diferença. Vamos lá, então, continuando aqui com música, agora atendendo ao pedido do seu Volmar, lá da Ajuricaba, chegando Marília Mendonça, Estrelinha. Antes tem Joca Martins, Milongão, da Gineteada, agora 21 horas 28 minutos. E aí